Você me dá um beijo e pede pra esperar Entra no seu banho, diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora e fica alisando teu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma o seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma o seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Com cheiro de shampoo